Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Casa Limpa. Você que está aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, eu me chamo Sueli e aqui eu dou dicas e truques que facilitam muito a vida da dona de casa. Então assim, eu te convido a fazer um tour pelos meus vídeos e se você gostar, se inscreve porque assim você não perde mais a novidade do canal, beleza? Gente, como vocês viram no título, hoje chegou o dia tão especial, um dia que eu amo, sabe? Que eu até me emociono, que é o dia de montar minha árvore de Natal. Pra quem me acompanha aqui há mais tempo, sabe que ano passado eu montei pela primeira vez e pra quem montou pela primeira vez, gente, ficou linda, muita gente gostou, sabe? Eu misturei bola azul, rosa, verde, vermelha, uma mistura linda, todo mundo gostou de verdade. E assim, esse ano eu vou colocar algumas bolas diferentes, uns lacinhos dourados, aproveitei que eu vinha do trabalho e já é caminho, passei nas Pretas Varejo e comprei algumas coisinhas diferentes, tá? Então se você gosta desse tipo de vídeo, já clica no gostei, se inscreve no canal e bora lá então! Tchau! 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 E aí, gente, esse ano eu comprei a saia pra colocar no pé, ano passado não tinha, tá? Olha, tão linda, né, meninas? É de um feltro, é, acredito que seja feltro. Paguei cinco e pouquinho lá na Freitas. E assim, meninas, antes da gente colocar os enfeites, tá? Ele tá colocando primeiro as lâmpadas. E aí, tchau! E aí eu passei lá nas pretas varejo, como eu falei pra vocês, e comprei bolas, essas aqui, ó, verdinhas, essa decoradinha, ó, e essa daqui, ó, mais lisinha, eu acho que vai ficar bem lindo. Ai, gente, eu amo o Natal, quem me ama, né? Comprei também, meninas, eu já tenho esses papai noezinhos aqui, ó, mas eu comprei mais, olha, ele é em forma de estrelinha. E comprei, gente, olha, esses bichinhos aqui, ó, pra fazer lacinhos dourados, tá? Vou ver se eu sei ainda, tá, gente? Então, gente, as luzinhas estão quase finalizadas. Então, meninas, eu tinha um jogo de luzinhas branca e um jogo de luzinhas coloridas, eu acabei colocando os dois jogos e tá super lindo, olha só. Luzinhas colocadas, agora eu vou montar, eu vou começar pelas lâmpadas maiores, tá, de baixo pra cima, e depois eu vou colocando as menores. Você vai botar em botijão de gás, não? Bora, cara, de pau. É o quê? É o que? Botar em botijão de gás, não. Não, senhor. Vem cá, não é o que eu gosto? Não. Vem aqui, vem aqui. Bora, gás. Não é não, senão. Pra botar em botijão de gás, você tá querendo me chamar de botijão, é? Pra botar em botijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.